O calor intenso e o tempo seco tem gerado uma situação preocupante em Três Lagoas, o ataque de escorpiões. Em diversos bairros da cidade, os moradores reclamam do aparecimento de animais peçonhentos. Vamos acompanhar agora uma reportagem do Albert Silva sobre este assunto. A aposentada Clarice Simões, moradora do bairro Guanabara, levou um susto quando foi na cozinha da sua residência. Ela não viu um escorpião e acabou pisando em cima dele. E o pior, ela estava descalçada e levou uma picada no pé. Eu levantei de manhã cedo e ele estava na porta, no meio da porta, em cima. Aí, quando eu abri a porta, ele caiu no chão e eu não vi, eu pisei em cima e ele picou meu dedo, meu pé. Doeu bastante? Doeu muito, muito mesmo. No meu dia inteiro, foi até as 10 horas da noite, com muita dor. Aí eu fui no UPA, tomei medicamento, mas foi o dia todinho. Até a hora que ele dá aquelas ferruadas no local. Aí a senhora teve que colocar essas proteções aqui, né? Pra tentar inibir aí a entrada deles dentro da residência. É, depois que ele picou aqui dentro de casa, eu nunca vi eles dentro de casa, né? Esse estava tentando entrar pra dentro, mas não entrou. Mas dentro de casa mesmo eu nunca achei. Mas no quintal eu já achei duas vezes. Além da aposentada, o comunicador Alfredo Neto, que mora no bairro Parque São Carlos, foi atacado por um escorpião enquanto dormia. Ele levou uma picada no olho esquerdo e o escorpião estava na sua cama. A insegurança tomou conta na residência, porque no mesmo dia, a mulher do Alfredo também foi atacada por outro escorpião e picada no pé. Era duas e quarenta da manhã, eu estava dormindo de sexta pra sábado, uma madrugadinha de sábado. Acordei com uma ardência muito forte no olho esquerdo. Quando eu bati a mão, ele caiu no travesseiro e automaticamente correu pra, de volta, debaixo do travesseiro onde estava a deita da minha esposa. Ela estava dormindo ainda, acordei ela meio atordoada, sem saber o que estava entendendo. Foi tentar pegar o travesseiro, ela quase foi ferroada. Aí eu consegui, com o chinelo, segurar ele, até que ela pegasse um pote pra gente colocar ele e levar na UPA pra apresentar a espécie, né? Pra eles poderem saber qual que era a espécie que tinha me ferroado. E ali, automaticamente, uma dor intensa. Uma dor intensa. Cheguei na UPA, foi menos de um minuto e meio pra sair da minha casa e chegar na UPA, que é aqui perto. Eu cheguei e já não estava mais aguentando de dor. Parecia que meu olho ia explodir. Ali, automaticamente, eu fiquei três horas tomando soro. E a gente, depois, foi fazer uma limpeza no quintal pra tentar ver o que estava acontecendo. Porque aqui a gente não tem o foco. O pessoal da Zonosa já veio aqui, já fez uma vistoria, já fez um limpo. Os que foram encontrados eram filhotes que vinham de outros locais. E aí, a minha esposa, dez horas depois, ela que foi picada no pé, enquanto tentava fazer a mudança de algumas plantas de local. E foi ela que passou o final do dia lá na UPA, tomando soro e sendo medicada. O calor intenso e o tempo seco tem gerado uma situação preocupante e tem feito aumentar o ataque de escorpiões. Em diversos bairros de Três Lagoas, os moradores estão reclamando de aparecimento de animais peçonhentos. O escorpião, conhecido popularmente como escorpião amarelo, é um dos mais venenosos. E é o que tem aparecido em maior número nos bairros de Três Lagoas. Ele pode chegar a sete centímetros de comprimento. Em caso de picada de escorpiões ou algum animal peçonhento, o Ministério da Saúde disponibiliza um soro específico. Aqui em Três Lagoas, o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora tem todos os tipos de soro disponíveis. Em caso de picada, o importante é você correr o mais rápido possível para uma unidade de saúde ou o hospital mais próximo. Para o coordenador do Centro de Controle de Zoonoses de Três Lagoas, Everton Otoni, algumas atitudes dentro e fora de casa amenizam o aparecimento de animais peçonhentos. Então, fique atento às dicas do CCZ. O quintal tem que estar todo limpo, sem madeira acumulada, sem telha, tijolos acumulados no quintal, para evitar que eles se escondam. As calçadas têm que estar razoavelmente lisas, sem fraturas nela quebradas para que ele entre e esconde. Os muros também com blocos que não têm abertura para entrar. Nenhum local que ele possa se esconder ali, ficar escondido na parte de fora. Vamos proteger a nossa casa dentro da casa. As portas, se for porta comum, que coloque ali aquela almofada que tem dos dois lados, que você veste na porta, coloque ali 10 centímetros a mais para ela ficar bem enrugadinha, bem protegida, para que quando você for dormir, não venha da rua ou do quintal do vizinho e entre na sua casa, se essa porta for tradicional. Se for porta de vidro, de trilho, já está protegido. Ralos, faça da via de esgoto. Ele pode vir pelo esgoto. Se você tem ligação de tubo de esgoto direto, coloque aquela válvula, que ela tem uma molinha. Quando sai água, a tampinha abre. Quando não sai nada da sua casa para a rede de esgoto, vai estar fechada. Então, isso vai evitar que venha da rede de esgoto na cidade e entre na sua tubulação de esgoto. Aí, se você fizer isso, já bloqueia tudo na sua casa. Mas, se você não fizer isso, tem que fazer o quê? Os ralinhos do chuveiro, você tem que trocar para aqueles que fecham. Usou, abre ou põe a telinha direto, já faz um telamento ali e fica direto e reto aquilo. As tampas das pias dos banheiros, colocar as tampinhas quando estiver usando. Na pia da cozinha, a mesma coisa, porque pode estar vindo ali. Revisar a caixinha de gordura, porque tem muitas baratas. E o alimento desse escorpião são as baratas. Se você combater as baratas, também vai ajudar, porque vai eliminar esse alimento. Então, se a caixinha de gordura está bem lacradinha, tudo certinho, está sempre olhando, porque ali, se estiver barata, pode ter escorpião.